Nesse vídeo vamos aprender o movimento de alto. Lembrando que o comando vai ser sempre no pé esquerdo. Então o comandante do pelotão vai dar o comando de alto no pé esquerdo. Quando você receber o comando de alto, você contará um com a perna direita, dois com a perna esquerda e a perna direita juntará com a mão esquerda. Vamos para o exemplo. Então o militar vai estar marchando, recebe o comando de alto no pé esquerdo. O militar é alto. Um, dois.